Aqui recordamos Chico Xavier que já tiveram aqui diversos temas trabalhados como os casos de Xavier o essencial de Chico Xavier e mais alguma outra palestra e enquanto a Mariana nos passou esse tema nós ficamos pensando até entrei em contato dele porque a gente pegar um livro para falar de um livro e aí que são reuniões de algumas mensagens que o Geraldo Demos Neto organizou e lançou esse livro para os vários temas do nosso cotidiano para as várias orientações que a gente busca através da espiritualidade e a espiritualidade tem enviado muito para nós então toda essa mensagem para que possa servir para algumas pessoas e que sirva para todos nós porque essas mensagens eram direcionadas a pessoas específicas a consultas que se faziam com o Dr. Bezerra de Menezes então quem não leu o livro vai ter oportunidade de ler porque nós vamos ver falar muito do livro então a gente vai colocar dentro da proposta do livro e essa vivência de Chico Xavier com o Dr. Bezerra de Menezes aqui é a apresentação de Bezerra feita no livro Coração do Mundo, Pátria do Evangelho e uma oportunidade muito boa que hoje é a data do descobrimento do Brasil e nós temos essa obra maravilhosa que eu já tive a oportunidade de falar sobre ela e que me dava oportunidade do Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho que mostra a nossa história espiritual e Bezerra foi enviado segundo Humberto de Meno para esse trabalho redentor para esse trabalho de evangelização aqui no Brasil através do Doutrina dos Espíritos então a narrativa de uma reunião que houve no plano espiritual com Ismael em que já tinha sido determinada a vida de alguns como Allan Kardec na França Gabriel Delan, Camilo Famarion Rosteng que eram aqueles que seriam alguns colaborando com Kardec para a codificação da Doutrina Espírita quando foi lançado a França os primeiros hebreões para que consolidasse no Brasil o Bezerra foi chamado dentro da reunião de muitos vultos de muitos Espíritos, né, superiores ele recebeu essa incumbência e fala-se com ele descerás às lutas terrestres com o objetivo de concentrar as nossas energias no país do cruzir dirigindo-as para o alvo sagrado dos nossos esforços a regimentarás todos os elementos dispersos com as dedicações do teu Espírito a fim de que possamos criar o nosso núcleo de atividades espirituais dentro dos elevados propósitos da reforma e regeneração então, quer dizer, foi uma missão que ele recebeu para que ele renascesse no Brasil e fizesse essa implantação esse esforço, né, concentrado para a implantação da doutrina dos Espíritos resgatando o Evangelho de Jesus e a gente sabe da trajetória do Bezerra, né nessa tarefa que ele cumpriu com humildade com seriedade, com amor considerado os médicos pobres e o Allan Kardec do Brasil devido a esse esforço que ele fez no trabalho de implantação né esteve na fé foi um dos fundadores foi presidente por duas vezes até a sua desencarnação então, a tarefa de consolidar o Espiritismo do Brasil foi uma tarefa de doutor Bezerra Encarnado né vamos ver depois no Brasil também uma passagem que a gente entende como o médio era o Chico Xavier é uma demonstração discreta né da missão do nosso Chico também na parte do Brasil em uma parte ele fala verão médios da mais obscura condição social e das mais humildes profissões a se constituir instrumentos admiráveis nas mãos piedosas dos mensageiros do Senhor vocês acham que eu estava falando de Chico Xavier está lá no Brasil coração do mundo para o Evangelho então, esses dois Espíritos né em momentos diferentes e depois em momentos unidos né trabalharam trabalham para a implantação do Evangelho na terra do Cruzeiro e para o mundo então, nós vamos ver o Biseira de Menezes nessa foto quando ele foi deputado federal né ele nasceu em 1811 em 29 de agosto e lá no Brasil fala que os séculos os cem anos que viriam eram de concentração né e os outros cem anos serviriam de progressão da vida do Menezes e a gente vê que graças a Deus se cumpriu quando é o dever mesmo divino né e Biseira é ele se encarna em 11 de abril de 1900 e Chico reencarna em 2 de abril de 1910 portanto, 10 anos após a desencarnação né Chico deve ter combinado as coisas com Biseira ele ficou e o Chico voltou então, foram os dois missionários né eleitos para essa tarefa tão grandiosa do trabalho com o Evangelho de Jesus gente, se alguém quiser falar alguma coisa eu perdi, tá fiquem à vontade eu fiz uma pesquisa não posso dar garantia foi aonde eu consegui pensar na obra de Chico nós temos ela cronologicamente eu queria ver qual a primeira mensagem do Dr. Biseira de Menezes publicada em um livro de Chico Javier de todos que eu pesquisei de todos que eu pesquisei desde o Parnaso até 1950 não tinha tido nenhuma mensagem do Dr. Biseira publicada não posso afirmar que não tinha sido recebida por Chico mas publicada foi em 1950 e eu fiquei perguntando por que tanto tempo né aí a gente vai ver esses apelos cristãos Biseira estava entendendo justamente isso né nós sabemos né da dedicação da tarefa do Chico no início com os poetas né com a chegada de Emmanuel André Luiz e quando a gente vai olhar essa obra dele toda né de 1927 até 1950 é muito voltada para esse tipo de trabalho né então a primeira mensagem que nós temos de dizer foi nesse livro que eu nem conhecia chama Nosso livro que foi editado em 1950 né por uma benedência da senhora Esmeralda Bittencourt uma grande amiga de Chico que frequentou as reuniões do Centro Espírita Meirei na Desobsessão e ela que patrocinou esse livro de algumas mensagens e como fomos olhar seria uma das mensagens né do estilo que foram publicados nesse livro em observação que foi a pelos cristãos e aqui é uma primeira mensagem era muito grande e bonita mas dentro do contexto que nós vimos da missão de Miseira ele dá notícias né do que foi feito olha o que que ele nos diz é indiscutível a vitória do pensamento novo sobre as qualidades do espiritismo cristão a se derramar abundantemente no mundo eu acho que ali foi uma mensagem que ele dá o que o retorno da tarefa já não discutia mais essa mensagem renovadora que a doutrina trouxe no sentido dos propósitos que ele próprio abraçou na sua implantação a mensagem chama serviço orientador da tarde de 1950 então a gente vê que o trabalho do Chico do Luiz Gonzaga principalmente nesse período foi uma assistência direta do deserto de Mises onde se tinha as cartas consoladoras e o receituado todo mundo já viu falar isso não é da nossa época porque aqueles que trabalharam com o Chico já estão correndo todo lado da vida mas a gente tem notícia dessas semanas de segunda e sextas-feiras que havia no Luiz Gonzaga era para esse fim tanto é que depois ele foi inaugurar o Meimei para assistência aos sofredores então o desejo trabalhava na consolação direto as pessoas que o procuravam e nós vamos ver aqui no livro Mandato de Amor quem já leu esse livro gente? Mandato de Amor já foi até para o futuro leiam é um livro organizado na década de 80 e aqui tem uma carta que nós já citamos em outras oportunidades mas aqui é para a gente ver a intimidade que Chico criaram ou tiveram e ainda tem mas a gente está falando do trabalho no Mandato de Amor nós temos aqui uma carta interessada a Dona Alzira a Dona Zilica que alguns devem ter conhecido a esposa do Sr. Zeca Machado Zeca Machado foi fundador do Grupo Cheira lá tem ele trabalhador de Gonzaga ele iniciou uma reunião no meio e meio às terças-feiras que existe até hoje posteriormente fundou o Grupo Espírito da Cheira que tem sido luz na vida para todos nós hoje é terça-feira essa primeira foi terça-feira no meio e meio era a reunião meio de única após que ele fundou o Grupo Espírito da Cheira que tem várias reuniões entre a terça e sexta tarde que são reuniões públicas então o Zeca desencarnou em sessenta e quatro em julho e o Chico teve uma experiência com o doutor José de Merezes devido ao cicardo de Zeca que ele 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 narra o seguinte um trecho da mensagem na noite de trinta para treinta de julho de mil novecentos e setenta e quatro deitei minhas vinte e três horas e me vi perfeitamente fora do corpo estava lúcido a ponto de vê-lo estendido sobre a cama sem que ele sentisse intimamente interessado em verificar de que modo me amassava nele fenômeno que muitas vezes me ocorre mas nem sempre então aqui a gente já tem uma mensagem grande né da mediunidade do Chico ele tem profundo sono o espírito abandonou o corpo ele via o corpo e uma grande mensagem sem curiosidade saber o que estava acontecendo se acontecer com a gente a gente quer saber tudo aí volta o corpo perde a oportunidade e essa facilidade que Chico tinha de penetrar o plano espiritual fica visto aqui então ele recebe um convite de Bezerra de Menezes ele estava em Uberaba Chico Xavier de vir a Pedro Leopoldo visitar Zé Camachado desencarnado que já tinha alguns dias que ela havia desencarnado e olha o que que ele disse doutor Bezerra tomou-me pela mão com o pai ao filho entramos no veículo que não saberia descrever porque ele achava mais contente de estar com ele e mais contente ainda de reverzeca quem interessava em analisar a marca que nos conduziram olha desplomido de toda curiosidade voltado com foco com o sentimento ligado a tarefa a oportunidade então o Bezerra de Menezes foi a casa dele nesse momento buscá-lo para vir a Pedro em um veículo que não se preocupou em escrever mas dessa intimidade dentro do Chico de pegar o que lá mandou um filho e ele vem ao do Chico ele vê Zeca sentado lá no do Chico também gostou de ser um espírito de grande elevação porque tinha lucidez perfeita estava só despojando dos fluidos mais pesados para que pudesse ser conduzido pelos mentores ao plano espiritual destinado a ele a gente já pensa ele não foi no grupo cheio com toda assistência e ele percebeu o Chico Xavier imediatamente e Chico disse que conteru a vontade de abraçá-lo para que não percebesse aquelas vibrações ainda terrenas e eles tiveram um diálogo que Chico se preocupou em assim que retornou o povo escrever o plano se liga essa carta está publicada nesse livro mandado de amor e ele inseria também falando dessa confiança e intimidade com o doutor Bezeira quando ele saiu ele disse minha garganta estava largada por mais que ele quisesse falar não podia doutor Bezeira tornou-me pela mão novamente e saímos sem demora aplacei o protetor querido como a criança que procura proteção num peito claro e chorei longamente vi que ele me conduzia ao corpo em silêncio e em poucos minutos acordei ou melhor abri os olhos em meu corpo físico continuando a chorar de alegria ele tinha nocivias de tudo que ia acontecer olha a intimidade que é um instante da revelação que é Bezeira que é o doutor Bezeira que é o Chico também então aqui a gente vê que o trabalho deles tem uma proximidade muito grande por isso que a gente trouxe esse evento e falando do livro tem uma outra mensagem também né que fala sobre o livro sobre todas essas coisas que a gente falou quando o doutor Bezeira encarga né o apóstolo do bem que a generosa creva-se ali se viu em nascença e se opor no longínio reacha do sangue para iluminar mais tarde o Rio de Janeiro do século passado é o abençoado autor dessas páginas de luz que as antenas psíquicas de Chico Xavier harmoniosas e afinadas como o amor captaram o benefício de companheiros ansiosos irmãs preocupadas ansiamos ansiamos assustados que é o conteúdo do livro então quer dizer precisou a antena psíquica do Chico que captava toda essa intensidade com que Miserra de Menezes acolhia aquelas pessoas né de todas as idades que é que quis nos dizer foi isso né para o consolo para o acolhimento para a ajuda certo Zika? certo tá certo? então tá então vamos continuar e aí eles explicam o que é o livro apelos cristãos apelos e advertências carinosas suaves consolações e conselhos a menos esclarecimentos e incentivos sobre a doce inspiração de Jesus então às vezes a gente imagina aquelas cartas que a gente vai analisar ou né ou valer ser verdade não era simplesmente essas essas palavras de auxílio para que a pessoa pudesse continuar prosseguir a sua caminhada e dedicou o trabalho por muito tempo e eu vou ter que agradecer a Marilto a oportunidade que ele nos deu de refletir sobre isso porque nos nossos nossos pesquisos nossos estudos eu fui lembrar do depoimento né vivo de uma pessoa que teve essa experiência íntima com o doutor Bezerra de Menezes no momento de fragilidade da saúde e no momento também da fragilidade psíquica e no momento da fragilidade amorosa que é dona Laura Nogueira que foi uma é a outra que é o médio encarnado encarnada né que trabalhou com o Chico em Peterbolo nessa época ela hoje reside na cidade nova está com 95 anos e em 2013 nós tivemos a felicidade de fazer uma entrevista apoiando porque nós estávamos fazendo um trabalho de pesquisa para o Menei para lançamento do livro Melhor para a Tenda todo mundo já conhece né sabe que é o Melhor para a Tenda não sabe pesquisa então eu guardei esse depoimento e desde 2003 eu não tive oportunidade de utilizá-lo quando chegou essa questão do livro eu fiquei muito em dúvida o que eu apresentar eu lembrei de todo esse material que eu tinha para mostrar a viva voz né ao exemplo do trabalho de Miserra de Menezes a simplicidade com que Chico trabalhava com as pessoas e os resultados que se adivinham dessas reuniões dessas mensagens então vamos lá o som está ligado aqui não é possível reproduzir essa linha já na internet a gente sai 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 a boca larga não o que? o sol está ligado não, mas pergunteu para reproduzir lá toda vez fazer essa oportunidade comigo o maior Aqui, Ismael. 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 Ismael. Aqui, Ismael. Ismael. Aqui, 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 Ismael. Ismael. Aqui, Ismael. Aqui, Ismael. Aqui, Ismael. 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 Aqui, Ismael. Aqui, Ismael. 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 Aqui, Ismael. Aqui, Ismael. 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 Então, olha o que ele fala para a gente sobre a questão da prece. Ele disse o livro assim. A enérgica vibração mental partida da Terra, emitida por alguém cujas irradiações plenamente atomizaram as linhas, repercutiu em meu sensório espiritual, causando-me surpresa pela intensidade da força positiva, porque ele buscava. Voltei-me presuroso a indagar, quem assim pensava em mim, tere-me confiantemente em oração singel? Olha que profundidade explicando que a gente tem que visitar a prece. Ele estava em marca, ele estava nos seus afazeres, em colônia espirituais, não estava nem a terra. E ele foi requisitado por esta prece de uma jovem. Tanto é que esse livro é interessado, é dedicado aos jovens, porque foi uma jovem que fez essa prece sentida, que o requisitou imediatamente. E ele passou a interessar-se pela história dela e ajudava nas dificuldades que ela teria que passar para fazer o seu resgate espiritual. Mas ela tinha aquisições morais valiosas. Então, a prece dela era muito sentida. Então, dessa forma, ele chega ao socorro dessa criatura, através da prece. Então, nós que buscamos a ajuda espiritual, nossos apelos que estão, a gente tem que ter essa intensidade na oração para que a espiritualidade perceba a nossa prece. E onde estiver ele, o socorro. Tem uma mensagem do Manuel Filomeno Miranda, um senhor que, na hora do parto, rezou por Santo Antônio. Mas a intensidade da prece à federa era tão grande que atingiu a equipe do Dr. Bezerra. Ele enviou os meios para socorrer a parturiente. Então, a nossa prece era lançada ao alto, que importa o socorro. E aqui eu escolhi, para a gente refletir também, uma das mensagens do livro A Pelo dos Cristãos, que se chama Tópicos da Prece. Alguém conhece o livro? Eu também não conhecia. Não sei o que é marido também conhece o livro. Mas foi bom. Foi bom para a gente ler. Então, eu tirei alguns trechos também, reforçando essa condição da prece. Na prece está a nossa força de serviço do bem, o nosso refúgio. Confiemos nosso pensamento à oração e nossos braços ao trabalho, com Cristo Jesus. E Jesus solucionará nossos problemas com a bênção do tempo. Confiemos, pois, que Jesus nos guarde sempre. Olha a palavra que dizia para nós. Nós precisamos, ao buscarmos o socorro e o tal, está em serviço. A ociosidade, a indiferença, não nos mobiliza para caminhar, para o bem, para a alimentação. Então, aqui, antes da nossa oração, nós temos que buscar essa oração em trabalho com Jesus. E também tem o tempo. Nós temos muita pressa. Aí, vamos lembrar do conselho que Deus mandou na aula. Aguarde a resolução, mas somos de prazer que continuem trabalhando, como sempre fez. Então, é uma forma de buscarmos a vitória nas lutas. Muitas vezes a gente se anima, muitas vezes a gente se sente desamparado ou sobrecarregado. Mas, a gente deve prosseguir confiando em Jesus. E aqui eu falo, meus irmãos, muitos amigos da espiritualidade sustentam-nos. As forças na profissão, a espiritualidade não nos resolve os problemas, mas nos dá os recursos, né? Para que a gente possa resolver, mas temos que ter a pureza de coração, como Jesus nos fala, né? E as mãos ocupadas. Porque, senão, a gente tem muita dificuldade de assimilar o que Jesus nos oferece. Ninguém vai falar nada, gente. E o povo do Briseu de Meninas que vem em contato com o Diário? O que você quer dizer? Ele mandou um abraço para você. A gente sabia que eu vim hoje, né? A gente já ganha uma coisa, a gente vai olhar só mais animado. Bom, gente, essa mensagem aqui, nós vamos encerrar com ela, que é o trabalho de Chico, em abril de 63, na Comunhão Espírita Cristã. É sobre ele, é falando da unificação. A gente vê muito aquela mensagem que tem o ditado do Goffeng, mas essa é uma mensagem igual às outras. É um apelo cristão. Por isso que nós selecionamos ele. Ele fala o seguinte, e eu acho que vale muito para o movimento espírita, para o nosso momento, para a nossa construção, né? É indispensável manter o espiritismo. Qual foi entregue pelos mensageiros divinos? Allan Kardec, sem compromissos políticos, sem profissionalismo religioso e sem personalismos deprimentes, sem prurídos de conquistas a poderes terrestres transitórios. Ele vem requisitar que a gente faça igual a esses grandes mentores, esses grandes trabalhadores, os iniciadores, começando o nosso mestre Allan Kardec, né? A gente conservar, o governo não nos empregou. Porque uma tendência da religião era deteriorar com o tempo, pela mão do homem. Então, nós temos que ser observadores. A União Espírita, então, é uma das federativas que mais preza o trabalho da pureza doutrinária que a gente chama. Tem até uma arrogância, tem hora, né, Lucas? Mas é necessário, não tem que fazer nada, essa mensagem é maravilhosa, porque o que me dizeram fala da sustentação das religiões. Ele não fala só para o espiritismo. Ele fala da nossa necessidade de mantermos como Kardec nos entregou, entregar ao outro e respeitar e conviver com os demais que não pensam como nós. Mas conservando, né, essa identidade que nos foi otorgada na doutrina espírita. E a doutrina espírita também precisa de lugar, né, dos seus princípios com carinho. Então, uma casa espírita, ela não pode ser como um quartel general, mas tem princípios que a gente preza. Os princípios são do Cristo, os princípios são da codificação, são os que os outros espíritos nos enviam. Infelizmente, para tratar disso, nós temos pessoas que são o quê? Os téspicos, né, são os hipócritos, os fanáticos, né, os preconceituosos, que criam. Normalmente, esses não têm o coração puro, porque para tratar da doutrina espírita, ou de manter a doutrina com Kardec, nós também temos que estar com o coração puro, com o Evangelho, e ele nos manda o quê? Acolher, orientar, socorrer. Então, muitas vezes, a gente cria o quê? Repelho. É um erro gravíssimo. Outras vezes, adotamos práticas que não vêm entratecer o trabalho doutrinário. Então, esse é o cuidado que Miserra nos pede. Vamos analisar aqui, né, compromissos políticos. A política é muito boa, mas ela está falando aqui sobre política necessária, né, mas ela tem o seu papel. E nós sabemos como existe hoje a política, ou não é a política, os políticos podem se associar com filhos diferentes, que é o objetivo doutrinário. profissionaliza os políticos, né, profissionaliza os políticos, tem que depositar o dinheiro lá na minha conta, né, só para me ajudar a viver isso. Chico, o professor, do trabalho lá, fez essa obra maravilhosa, né, todos nós trabalhamos e lutamos no meio diferente do que está falando aqui na minha conta, porque a minha unidade foi muito mal interpretada, tem muito tempo, né, do sobrenatural que ganha a sua religião e profissionaliza os políticos é um perigo. Quando se ganha a sorte, né, em qualquer sentido. A gente viu aí, recentemente, o caso de Deus, que não é um espírito, né, mas um jurado missionário. Talvez o ministro tenha, pode ter feito alguma coisa, né, Lucas, mas abandonou, mudou o caminho, mudou os resultados. Não é? É isso que nos orienta. É, personaliza os deprimentes, né, aqueles servidores fiéis de um determinado médico, determinada pessoa, né. É, e poderes, né, o status, o que na época de Chico Xavier, né, ninguém queria falar que era amigo dele. O negócio era mais difícil. Hoje é uma honra no status, né, a gente tá aqui falando do Chico Xavier. Se a gente for lá nesse lado, porque é o mundo que fez a sua história, o seu trabalho com muito carinho. E nesse mês que estamos comemorando seus 109 anos, nós temos que agradecer muito e muito e muito. E tudo que a gente fala em nome do Chico é para o que é propagar para as novas gerações, né, para que ele possa repercutir nos corações. E o trabalho dos mentores espirituais através dele, como hoje ressaltamos, dizer, é uma obra para a humanidade. Gente, o exemplo do Chico é motivador, como só o pessoal tem, este nosso parceiro, né, que nos deixou o exemplo, nos deixou o exemplo a raça, né. Mas a obra dele, né, toda literária, assistencial, enfim, é intensa, é para o mundo todo. Então, a gente tem que realmente relembrar sempre, agradecendo a Jesus sempre, a Bezerra, Kardec e os demais espíritos que trabalharam através dessas mãos abençoadas. O doutor Bezerra, né, ele tem um papel especial no Brasil, porque ele faz parte do nascimento desse país, né, da construção desse país. Como espírito superior, como político, né, como religioso, ele deixou a sua mensagem e a luta da vida. E hoje, dia 11, completou mais um ano da sua desencarnação, né, 110 anos da desencarnação de Bezerra, 110, 110 anos. É de 1900. Esses espíritos superiores até facilitam a gente na conta. Não é de 1900 ou de 1910, então, tem como ficar errando muito, né. Então, a gente só tem que agradecer. E, nosso tempo já acabou, né, não? Não, eu não vou falar mais, não, porque os cinco minutos que eu tomei do juízo foi do filme que eu passei. Então, eu vou ver, só não posso passar outro, né. Nós vamos agradecer a todos a sua paciência, né, vamos pedir as vibrações para o Chico, onde eu estiver recebendo essas vibrações de carinho e gratidão, né, o Dr. Bezerra de Menezes, né, e também que possa estar agradecendo o nosso coração, como sempre fez, todos nós necessitados da humanidade. Deus nos abençoe.